Tudo bom, pessoal? Hoje, depois de dois dias falando de política, eu quis trazer essa informação para vocês, política, por duas pessoas com visões totalmente distintas. Eu não dei a minha opinião ali, eu fiz muitos questionamentos críticos, como vocês devem ter visto nos vídeos. Fábio e Eduardo têm duas posições diferentes e eu vou falar sobre a minha opinião na semana que vem, talvez na outra, um pouco mais perto das eleições. Mas eu queria trazer para vocês entenderem um pouco do que as pessoas que estão dentro dos Estados Unidos enxergam dessa questão política. Uma outra coisa que eu quero falar também antes para vocês é que hoje eu gravei um vídeo com um amigo meu, um parceiro de muitos anos, muitas coisas que nós já fizemos juntos, profissionalmente, sócio do meu irmão, William, que é um... William fez faculdade comigo, nós nos conhecemos há 25 anos, é um irmão que Deus me deu, realmente, o Hélio é sócio do William, e a gente trouxe um tema totalmente diferente para as pessoas, onde nós inclusive falamos nesse vídeo sobre a questão de vistos para atletas eletrônicos. É uma modalidade que já existe, mas que passou a ser regulamentada agora e eu quero trazer isso para vocês. Apareceu um caso para a gente fazer, na verdade foram três casos que apareceram para a gente fazer juntos, de vistos para os Estados Unidos desses três atletas, cada um com uma modalidade de visto diferente, a gente toca nesse assunto durante esse vídeo, então quem se interessa pelo tema, vale a pena assistir, possivelmente daqui dois dias a gente vai colocar esse vídeo no ar. Muito bacana, uma novidade, é um assunto na qual o Hélio vem pesquisando há cinco anos, nem se falava na LGPD, que é a legislação que regulamenta nessa questão de proteção de dados, e o Hélio se especializou justamente nessa ramificação que é a estrutura de esportes eletrônicos, então ele vai falar bastante sobre isso, o que está acontecendo, quais são as formas de regulamentação para esses atletas eletrônicos, que as pessoas pensam que é uma besteira ficar ali jogando videogame, vocês vão ver os milhões que isso movimenta no mundo inteiro, tá bom? Vou falar sobre isso com vocês nessa entrevista com o Hélio, não percam, muito bacana a entrevista. Mas vamos para o vídeo de hoje, que é isso que eu quero falar aqui para vocês, eu assisti um vídeo na internet de um canal que eu sigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo dois links de dois vídeos de dois canais que eu sigo, um deles eu fiz inclusive um curso com ele, vou fazer um outro curso com uma outra pessoa que não tem nada a ver com ele, mas no mesmo sentido, e talvez se vocês quiserem que eu grave esse vídeo, eu posto, mas eu vou postar naquele outro meu canal, Daniel Toledo Debate, eu não vou trazer nesse aqui específico, porque nesse aqui a gente vai tentar fazer só essa parte de entrevistas, coisas mais profissionais, técnicas, direito internacional, imigração, negócios, eu vou tentar manter por aqui, no outro eu vou levar um conteúdo diferente, como eu já venho falando para vocês faz tempo, só não tinha tempo, vou começar a fazer agora, tá? Esse curso que eu fiz, foram cinco cursos, um foi com essa pessoa que vocês vão ver no vídeo, no link aqui de baixo, no primeiro link, que é um curso de tactical weapons, então é um curso para quem vai se defender dentro da sua casa, de eventualmente um assalto, uma invasão, como você protege a sua casa, como você coloca barreiras, ele é muito bom nisso, vocês vão ver o canal dele falando bastante sobre isso, eu trouxe um vídeo dele aqui falando sobre direitos e de garantias constitucionais, de você se proteger, e eu trouxe um outro vídeo de uma outra pessoa questionando uma senadora democrata, assim como a atual candidata a vice-presidente, a Kamala Harris, que ela vem falando uma série de situações, principalmente na questão de desarmamento, tá? Eu queria que vocês assistissem esses dois vídeos aqui de baixo, porque um fala sobre o perigo do desarmamento, o segundo, ele fala de uma forma muito irônica, em razão, de uma besteira, que essa senadora do Texas, que está há 13 mandatos falando, legislando, votando, e colocando opinião, o que acontece no Brasil também, infelizmente, vocês vão ver o tamanho da besteira que elas fizeram, eu vou colocar o vídeo agora aqui para vocês assistirem, para vocês terem ideia, vou cortar e vou deixar integrado o vídeo aqui embaixo para vocês. I've held an AR-15 in my hand, it is as heavy as 10 boxes that you might be moving. An AR is heavier than 10 boxes that you may be moving. Sheila, I know you don't know what an AR-15 is, but this is an AR-15. I'm holding this thing with two fingers. Fully loaded AR-15, with the mag and everything in it. 10 boxes that you may be holding, this is nothing lighter than a shotgun. And the bullet that is utilized, a .50 caliber, these kinds of bullets, need to be licensed, and do not need to be on the streets. A .50 caliber bullet, and an AR-15. Let me give you an example, what a .50 caliber bullet, versus a .223 look like. Ladies and gentlemen, this is an AR-15 bullet. A .223 bullet, they make .556 about the same. This is a .50 caliber bullet. How do you mistake this with this? She has no idea what she's talking about. Vocês viram como um legislador, sem ter a menor ideia do que ele está falando, ele pode votar contra a sua decisão? Vocês lembram que em 2003, houve o referendo de armas, e que 65% das pessoas votaram contra o desarmamento, e mesmo assim os legisladores disseram, tá bom, obrigado pela sua opinião, mas nós vamos fazer o que nós queremos. Mas eles são representantes de vocês. Todos nós votamos neles. E eles tomaram a decisão que eles queriam, e não a decisão que a maioria das pessoas do povo, referendo, não valeu nada, o que mais uma inconstitucionalidade. Rasgaram novamente a Constituição, rasgaram novamente o tempo que nós perdemos para ir votar e fizeram o que eles quiseram, na verdade. Então foi um grande absurdo, que novamente foi acontecido no Brasil de acordo com o interesse político. E vocês vão entender no vídeo, nesse primeiro vídeo que está na descrição aqui, qual é esse interesse político. Se eu sou a favor do armamento indiscriminado, não, eu não sou a favor do armamento indiscriminado, eu sou a favor do armamento controlado. Eu acho que a pessoa tem que saber quem está comprando a arma, nós todos, né? A sociedade, o governo, a polícia, quem está comprando a arma, qual é a arma e qual a forma de identificação dessa pessoa. E punir severamente se essa arma for utilizada de outra forma que não para a defesa dela própria, ou da casa dela, ou da família dela. Qualquer outro tipo de aquisição de arma que não seja com esta finalidade, de proteção ou esporte, eu acho que é mero exibicionismo e a pessoa não há necessidade dela ter uma arma. Esse é o tipo de pessoa que não pode, não deve, não precisa ter uma arma para massagear a sua própria vaidade. Então já fica aqui a minha opinião antes de qualquer pessoa vir aqui dizer ah, mas eu sou contra a arma. Ok, é um direito seu ser contra, é um direito meu ser a favor entre esses parâmetros que eu coloquei e é um direito de cada um ter a sua opinião. 63% das pessoas votaram contra o desarmamento. Então quer dizer que a maioria do Brasil é contra o desarmamento. Bandido não entrega a arma voluntariamente. Você pode fazer, nesse primeiro vídeo vocês vão ver que ele divide muito bem isso. A forma legal de se controlar a arma, ou seja, de se restringir, você proíbe, ponto final, e você faz a outra forma que é a forma de lavagem cerebral das pessoas com informações totalmente absurdas. Como essa que está aqui no segundo vídeo da senadora Sheila, que ela fala que uma R-15 é mais pesada do que 10 caixas empilhadas uma na outra que ela pode mover e que a munição de um R-15 é uma 50 cal, que é uma munição mais ou menos desse tamanho assim, contra uma 5, 5, 6, 2, 2, 3, é o mesmo tamanho, que é desse tamanho assim, que é uma munição de um R-15. Então isso é uma grande ignorância e o que eu quero dizer para vocês nesse vídeo é que essas pessoas são aquelas que nos representam. São aquelas pessoas que nós votamos para nos representar. São aquelas pessoas que nós trabalhamos, pagamos os impostos para que essas pessoas recebam seus salários e nos representem. E elas estão fazendo o quê? Agora, nós temos aqui eleições no Brasil, eleições nos Estados Unidos, mas vamos falar dessas eleições agora no Brasil que nós vamos ter. Nós vamos eleger novamente prefeitos, nós vamos, se eu não me engano, são vereadores também agora que a gente vai fazer votação. E aí, cada um de nós tem o direito e ao mesmo tempo a obrigação de exercer a nossa cidadania e cobrar daquelas pessoas que nos representam. Não só da questão de armas, isso foi um exemplo que eu quis usar para vocês aqui de uma senadora texana que está a 13 mandatos consecutivos no poder votando e falando besteiras. Vocês acham que quantos dos nossos senadores, deputados, governadores, vereadores e o que forem, prefeitos, não fazem a mesma coisa? Quantas vezes eles tomam decisão sem ter a menor ideia do que eles estão fazendo ali? Porque eles querem seguir uma carreira política, eles não querem seguir uma carreira de conhecimento, eles não querem conhecer sobre o assunto para muitas vezes votar sobre ele ou sugerir algum tipo de conduta. Foi o que aconteceu nessa pandemia. Foi um grande desencontro de interesses, um grande desencontro de informações. Hoje, vocês lembram do vídeo que eu fiz lá em março? Hoje a gente consegue ver muitas coisas que foram desnecessárias, outras que foram exageradas e outras que poderiam ter sido feitas sim e não foram feitas porque as pessoas não tinham interesse pessoal para que aquilo fizesse. Eleição, pessoas, carreiras políticas, políticas, políticos, senadores, vereadores, deputados, eles muitas vezes não têm a menor ideia do que eles estão falando e eles vão restringir o seu direito, o meu direito e tudo mais que vocês possam imaginar, inclusive mantendo consolados, embaixadas, fechadas, sabe Deus por qual razão e por quanto tempo justamente pelo interesse político deles que talvez não seja o mesmo que o seu. Então eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês nesse momento político e eleitoral para que vocês raciocinassem, pensassem. Não se trata só de uma questão de controle de armas, não se trata só de uma questão de criar uma lei nova ou de uma regulamentação nova. Isso é muito maior do que as pessoas imaginam e muitas vezes as pessoas questionam e ficam bravas e se revoltam, mas elas continuam não fazendo nada. Elas continuam votando nas mesmas pessoas, do mesmo jeito, esperando que essas pessoas tenham atitudes diferentes. Pensem nisso, com certeza absoluta, pode ser que um ou outro aí faça uma escolha consciente, mais consciente nessas eleições. Como eu disse para vocês, próximos vídeos nós vamos falar sobre a questão do e-sportes, vistos para e-sportes. Vou trazer aqui para vocês, talvez na semana que vem, uma novidade super bacana que pode dar ideias para vocês sobre negócios, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na Ásia, com certeza absoluta, quem olhar para esse mercado vai poder crescer muito, como foi o caso do Hélio, como advogado, que quis inovar 5, 6 anos atrás, começou a enxergar um nicho de mercado, hoje ele é uma das principais referências nesse assunto. Grande abraço, fiquem com Deus, boa semana, bom final de semana, obrigado.